Suspeito de matar garotas de programa em Goiás e no Paraguai já foi preso por estupro e pode ter feito outras vítimas aqui em Goiás. A polícia acredita que ele pode ser assassino em série. Psicopata, maníaco sexual e possível serial killer. A polícia civil de Goiás define desta forma Leandro Alves da Costa, de 33 anos, apontado como autor de dois homicídios com requintes de crueldade contra duas garotas de programa. O primeiro ocorreu em outubro de 2022, em um motel de Aparecida de Goiânia. Menos de 30 dias depois, ele também teria matado uma adolescente de 15 anos, garota de programa, no Paraguai. Desde então procurado, Leandro foi preso em Foz do Iguaçu, no dia 6 de janeiro, quando tentava atravessar a tríplice fronteira. Ele portava documentos falsos. Leandro foi preso tentando sair na divisa com o Paraguai, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal junto com a Polícia Federal. Nessa troca de informações, em contato direto com a Polícia do Paraguai, soubemos que 20 dias depois da morte da Desilene, ele matou uma mulher de 15 anos no Paraguai também, também garota de programa, também em motel, também com sinais de tortura. A terceira pessoa que aparece nos vídeos, também é uma garota de programa, que a princípio era suspeita. Ontem nós localizamos, através da sua etiva, percebemos que ela é uma importante testemunha, ela não é tratada mais como suspeita, mas sim como testemunha. Apesar dos crimes atuais, o passado do homem revela uma longa ficha criminal. Leandro chegou a ser preso em 2014, por oito crimes parecidos, mutilação, agressão e tortura às vítimas. Mas ele não matou essas mulheres. Ele foi preso e ficou oito anos na cadeia. Só que em dezembro de 2021, ganhou a progressão de regime com o uso de tornozeleira eletrônica. Metódico, ele sempre pedia inversão de papéis em fantasias sexuais. Quando não era atendido, sacava uma arma e começava as agressões. Todas as vítimas, à época, tiveram o rosto mutilado. Esse indivíduo, ele totalmente pleno, capaz, orientado no tempo e espaço, boa dicção, boa postura. Tem uma psicopatia inclinada para a parafilia sexual, incluindo fetichismo. Evoluía para a tortura, para mutilamento e, no final, concluindo aí pelos homicídios tentados contra todas as vítimas. A polícia acredita que outras mulheres foram vítimas do homem neste período em que esteve em liberdade. Outras vítimas, com esse perfil, outras mulheres, que são garotas de programa, que é o perfil que ele procura, e tenham sobrevivido a esse indivíduo, que elas procurem a polícia civil. Esse é o apelo que a gente faz, para que cada vez mais tenhamos mais materialidade para manter esse indivíduo perigoso fora das ruas. Além da imagem de Leandro, uma característica pode ajudar a identificar novas vítimas. Ele não tem dois dedos da mão direita e costuma colocar uma faixa no local. As investigações vão continuar.